Sonho Animal, oferecimento, polo, engenharia elétrica e fotovoltaica, gerando economia. TECOL, construindo o seu sonho. E supermercados Rondon, qualidade e preço bom. Está pronto o projeto da TECOL para a reforma do quarto da sétima família contemplada desta segunda temporada do Sonho Animal. O diretor da empresa, o Waldir e o engenheiro Júnior conversam sobre os detalhes da obra. Pode parecer simples, mas tem muita coisa para fazer. A casa da Ana Luísa e das filhas é simples. O quarto é o ambiente onde ela passa o maior tempo com a Ana e a Amabile. E foi esse cômodo que a diarista pediu para ser reformado no Sonho Animal. A TECOL vai atender o pedido. As obras começam na semana que vem. Primeiro, arrancar o piso cerâmico que está opo, substituir por novo. Está dificultoso também uma infiltração que tem na parede, que vem do lado externo pelo tanque. Já estamos resolvendo isso. A caixinha de elétrica, vizinha ao sanitário, ela apodrecer ou precisa trocar, trocar a fiação. E dá uma mexida nas duas, na duas quadrinhas, a porta e a janela que está enferrujada, tem que lixar, recuperar ela e pintura total do ambiente. Ana Luísa, o seu dormitório, o que você pediu, o programa Vaguinha Animal, será concluído, realizado, o seu desejo, dentro do prazo. Você receberá seu quarto com toda a benfeitoria que você solicitou, para que você tenha um ambiente agradável e confortável para o seu descanso junto com sua família. Sonho Animal Oferecimento Polo, engenharia elétrica e fotovoltaica, gerando economia TECOL, construindo o seu sonho E supermercados Rondon Qualidade e preço bom Com Weihnachten Jesus Um Leuten O Um 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 Um